A polícia militar de Juara registrou vários boletins de ocorrências de roubo nos últimos dias. As vítimas relataram à polícia de que dois elementos, em uma motocicleta Honda Bros de cor preta, os abordavam e anunciavam o assalto, sempre armados, e levavam celulares, dinheiro e bolsas. Os fatos registrados causaram temor a outras pessoas, pois em Juara o índice dessa natureza de ocorrência é muito baixo. Diante disso, na tarde de terça-feira, dia 28, a PM iniciou uma operação com o objetivo de localizar os autores de furtos e roubos que haviam sido denunciados à polícia. E na manhã de quarta-feira, dia 29, três adultos e um menor foram detidos, suspeitos de cometer um delito. O segundo-tenente Anderson concedeu entrevista à rádio Tucunaré e falou mais detalhes a respeito da operação realizada. Graças também a essa sociedade de bem, que nos passou várias informações, e conseguimos chegar aos autores dos roubos que estão acontecendo na cidade. Quantas pessoas foram encaminhadas suspeitas e qual a participação de cada uma? São três elementos que eles realmente praticavam o roubo, e tem dois elementos que são menor de idade ainda, são adolescentes. Esses dois adolescentes, a participação deles era destravar e desbloquear o celular para poder ser revendido. Esses envolvidos já confessaram o crime? Como que está? Somente um, o que era o mais violento, conforme as vítimas falavam, ele até agora continua ameaçando a polícia, falando que vai matar, que vai pegar, que vai trucidar a polícia. É o cara que era o mais violento, quase vítima, o cara que botava a faca no pescoço, que agredia, batia. Então, esse elemento aí é o único que ainda não confessou. O restante já confessou a participação e vão ser todos encaminhados para a polícia civil para ser entregue à autoridade policial, ao delegado. Já foi verificado se eles têm passagem, não tem? Então, eles já são reincidentes do crime 157, do código penal, roubo, e eles estão soltos aí por alguma coisa, eles estão soltos e voltaram a praticar esse crime. De certa forma, esse maior do cabelo vermelho, de certa forma ele é o mais agressivo e aparente ter bastante experiência e também o chefe da turma? É o camarada aí que ameaça os outros e toda a quadrilha tem medo dele, né? Por algum motivo, eles ficam meio receiosos, mas apontam ele como o comandante da quadrilha. O que foi preso com eles, tenente? Foi recuperado alguns celulares, né? As vítimas já reconheceram como sendo de propriedade deles, né? Esses celulares e nós vamos estar divulgando aí para a sociedade que foram vítimas dessa quadrilha para se deslocar até a polícia civil para fazer o reconhecimento dos mesmos. Quanto mais reconhecimento, mais tempo essa quadrilha fica na cadeia. A moto que era utilizada por eles? A moto que foi utilizada por eles foi localizada com eles. É uma Bróis preta, 150, e a placa, por algum motivo, foi divulgada na mídia para a população anotar a placa. A placa do veículo deles, houve adulteração utilizando fita adesiva e modificando os números e letras, né? Então, ontem foi divulgado na mídia para anotar a placa. Sabendo dessa informação, eles aproveitaram também para modificar as características do veículo de identificação, né? A motocicleta, ela é produto de furto? Ela é de algum deles? Como está a situação da motocicleta? Tá, ainda estamos levantando a origem dessa motocicleta, né? Mas, de antemão, já foi checado via sistema. Não deu queixo de roubo ou furto, né? Tá apenas com o licenciamento atrasado. E nós vamos chegar à origem de quem passou essa moto para esses jovens. E nós vamos chegar aos 5 séculos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí